Sério, galera, não tô nem aí pra divertência, pra zero, pra nada. Complicado foi o Thiago. O cara ficou assim, chateadão comigo. Pior que ele não tem a menor ideia, né, que não foi você quem fez aquela parada. Não, deixa isso quieto, cara. Não vamos mais tocar nesse assunto, não, porque daqui a pouco essa história vai acabar se espalhando. Pode espalhar mesmo! Todo mundo tem que saber do concurso de beleza daqui do casarão, galera. Moço de beleza? Que papo é esse, maluco? Roleta, minha mãe se amarrou na sua ideia. Galera, daqui a pouco isso daqui vai tá florido de gatinha, cara. Não, não, explica o direito aí pra gente. Bom, o negócio é o seguinte. Oi, tudo bem? Raquel? Raquel, teacher! Eu precisava falar com você. Ai, Tocelinha, meu amor, se eu for pra falar sobre aula de história, realmente eu não tô podendo. Não, 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 imagina, darling. Na verdade, é de história, mas não de aula. É da sua história. Raquel, eu queria produzir a sua peça de teatro. O quê? Pedro Leopoldina? História de vida na corte? É. Mas você disse que não tinha gostado. Mas eu não gostei. Quer dizer, assim, de início, né? Porque depois eu pensei, refleti e vi que era genial. Jura? Você gostou mesmo? Muito, tô te falando. Porque assim, você sabe que eu sou um pouco lenta, né? Eu demorei pra sentir o espírito da peça. Mas aquilo ficou na minha cabeça e depois eu refleti, eu pensei. Raquel, mexeu comigo. Mexeu mesmo? Mexeu. Assim, mudou a minha vida. Mudou? É, não totalmente, né? Mas vai mudar. Então, Raquel, eu ficaria muito honrada em produzir a tragédia Pedro Leopoldina. Priscila! Mas assim, não precisa de dinheiro? Pra produzir uma peça, um espetáculo, você realmente não precisa de dinheiro. Vai ficar difícil. Pra que precisa de dinheiro quando se tem amor à arte? O amor, Raquel, ele rompe barreiras. Mas meninas, isso é uma frase da minha peça! É quando a dona Leopoldina descobre que o seu amado Pedro e a Marquesa de Santos, realmente você não precisa de só essa frase muito pequena. Então, eu queria saber se você aceita a minha proposta. Na verdade, você vai ter 10% do lucro da peça. Quer dizer, isso se tiver lucro, né? Claro que eu aceito, claro que sim! E aí a vencedora do concurso vai assinar um contrato com a minha mãe pra representar a grife de biquínis dela, entendeu? Poxa, eu achei a ideia ótima, cara. A gente tem um monte de despesas ainda e a grana tá curtinha. O que você achou, André? É, se o caixa aqui do centro de dor tá embaixo, acho que é uma boa hora pra tentar reverter a situação. Acho muito legal, viu? Ele concordou comigo? É. Volta e meia eu concordo sim, Jaguar. Eu não vejo você fazer o mesmo, né? Mas aí, vamos nessa, vamos agilizar esse concurso, galera. Cara, o casarão vai ficar cheio de gatinha. Gatinha no jardim, gatinha na piscina, gatinha no galpão. Vai ser demais, mané. Mulher em domicílio, ó. Mas eu vou te falar uma coisa, galera. Sem querer cortar o clima nem nada. Sabe que a mulherada de hoje tá bem feminista, né? Será que elas vão topar ficar desfilando na frente de um monte de mamães de biquíni? Que isso? A ganhadora do concurso vai representar uma grife, aparecer na revista, ganhar uma grana. Isso aqui vai ficar barrotado de gatinha, galera. Não vai dar nem pra andar aqui dentro, galera. E aí, galera. Só tem um jeito de a gente descobrir se as gatinhas vão querer ou não. Qual? Perguntando pra elas, claro. Ah, tá demais. Porque isso, o cara tá um mal insuportável, não é? De postura, postura. Nunca pensei que o João pudesse ficar tão chato. Tá até parecendo a dona Vilma. Ah, tá pior, muito pior que a dona Vilma, tá bom? Vocês acreditam que ele me fez perder o romance? Eu ia deixar de ser bevê, cara. E a gente que não pode mais sentar. Tem que ficar o dia inteiro de pé. É, da moda ela se costa. É, não. É o almoço, tem que ser cinco minutos. Quem? Sua comida nem desce, rapaz. Isso faz mal. Que rebeldia é essa? Que rebeldia é essa? Hã? Quem mandou a mandona ao servidor? A gente não fez nada, dona Vilma. Ih, o que? É, quer dizer, Joãozinho? Eu não quero saber. Eu não quero saber, tá? Agora vamos circulando. Circulando e vão fazer a hora extra. Não se fala mais nisso. Seu senhor, seu Roger Machado, pelo dona Vilma, perdeu o moncinha do salário. Postura! Postura! Vamos!